Gente, é sobre isso, tá? Estamos sem água. Faz quantos dias que a gente tá sem água? Quanto dia que nós estamos sem água? Vai fazer... Ontem, hoje. Hoje é o terceiro. Segundo dia. Segundo dia sem água, tá? A gente fez esse negócio improvisado que tá tudo sujo, a gente achou lá em cima, só que não tem como ficar lavando tudo, gente. E agora eu vou dar uma geral nessa louça aqui. Já tô esquentando uma água que eu vou jogar em tudo, porque não dá pra deixar por conta dos mosquitos, gente. Então eu não vou deixar a louça ali, vou lavar. Só que assim, ó, os caras botaram no sistema, gente, que cortaram um dia antes, eles cortaram na véspera do feriado. Olha só que legal, né? Muito legal. Agora estamos aqui, lascados. O Robinho já tá ligando de novo pra resolver outro BO que eles fizeram ali, cortaram um pedaço do nosso pilar ali. Sem nem pedir autorização. Mas é isso, estamos aqui reformando ainda pra ajudar. Ó, aparelho. O Igor tá aí trabalhando. Estou repintando, né, Igor? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá, olha só como ele tá ficando agora, né? Porque antes eles pintaram de preto, gente. O Robinho com a grande ideia. Mas assim, gente, vamos continuar a vida, né? É, eu tô com um problema, né, num corte, mas ele vai ser relegado hoje e tal, alguma coisa... Gente, olha o perrengue aqui pra lavar a louça, ó. Vou usar o quê? Isso daqui. Tem água dentro? Três, sete, 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 cinco, meio. Pra ajudar a enxaguar aqui. Porque daí eles já tem que fazer uma relegação, daí eu já queria colocar... O Robinho segue resolvendo o problema, né? Agora, outro problema, né? Que eles cortaram o ferro de sustentação da casa. Depois eu vou lá mostrar pra vocês certinho lá embaixo. Isso. Então, agora eles tem que vir arrumar, porque já tá dando trinta... É a caixa do vazão do cabarete. Aí, Marta, aí, água de caburu. Aí, ó, você acha que é fácil? Como que não é que tá lavar a louça aqui, ó? Aí, ó. Vamos pegar água aqui no galão de gasolina, ó. Tá limpo, né? Não tá com gasolina. Aí, vamos lá na bica, pegar água pra quê? Pra não poder tomar banho. Pra soltar descarga. Três, e no terceiro dia já sem água, né? E amanhã, faz três dias que estamos sem água. Águas de caburu, ó. Legal. Ó a situação que a água de caburu deixa aí, ó. E balneário não é assim. Que é emasa. Mas em caburu, né? Temos umas dificuldade a mais aí no sistema lento deles. E o almozão, ó, feliz, ó. Lavando no... Tomando banho na canequinha. É que não dá pra deixar a louça por causa dos mosquitos. Tá, agora vem falar. Como que se chama isso? Uma merda. Uma merda. Eu ia falar perrengue chique. Uma merda, não. Isso não é perrengue. É uma merda mesmo. Merda vai ser quando for no banheiro. Quero ver descer. Meu Deus, Rafa. De... Necessary. Necessary? Já vou até botar mais água pra mim. Eu que não vou tomar banho na canequinha, mano. Vou esquentar a água. Eu vou. Você vai tomar? Eu vi você tomando banho com lencinho obedecido. Ai, que lascada. Mô, bota mais água pra mim. Vai economizar água, filho? Eu tô enxagosto agora. E a parte não vai gastar água. E eu tô economizando, tá? Economizar água que não tá fácil. Água de Camboriú ajuda a nós, ó. Ó, sorte que tem a bica aqui perto. Depois a gente vai lá pegar e eu vou filmar pra vocês. Ó, gente. Não é emoção de que a bica dá água, só não vai fazer muito tumulto lá. Vai lá pegar, vai lá pegar água, gente. Porque água de Camboriú até pra beber não dá. Não dá. Tem que não... Ó, me fala aí, deixa no comentário quem tem que comprar água do mercado. Bombona, água imperatriz. Água não sei o que de bombona de 20 litros. Porque a água de Camboriú não é uma água potável boa de se tomar. Porque toma dá dor de barriga. Quem não tá acostumado. Que merda, né? Ainda paga super caro. Água de Camboriú, fudendo com nós. Deu, amor? Nossa! Esse aqui é uma pessoa injuriada. Ih, injuriado eu que não quero deixar a louça aqui. E tá acabando a água já. O negócio é ir comer no restaurante. Tomar café na padaria. Eba! Hoje de noite? Crédito. Hoje de noite é Big Itália. Pode ser também. Big Itália, salva nós, que aqui é a Águas de Camboriú. Deu de falar dessa Águas de Camboriú que já tá me dando nojando. Eu já tô me nojada com esses caras aí já. Tá? Então eu prefiro não falar. Amanhã eu vou levar ela aí no escritório de vocês. Nossa, não me leva lá. Eu vou. E teve uma que não quis ouvir e desligou na cara. Desligou na minha cara, filha da puta. O que que ela é? Bom, mas enfim, né, gente. Mesmo sem água, é óbvio que eu não vou deixar de lavar a louça. Então, ó. Já tô aqui. Comecei a secar já. Já vou guardar os pratos aqui. E agora eu vou ir pra última etapa. Vou guardar isso daqui. E vou lavar a frela também, que a gente usou ela hoje. E lavamos nós. Vou ter que descer agora. Pegar mais água lá embaixo. Pra encher esse galão aqui. Pra mim conseguir finalizar o fogão. E também vou lavar os meus armários. Porque as coisas que hoje eu fiz fritura. E eu não quero deixar acumular gordura aqui. Entendeu? Senão depois é mais trabalho pra mim. Então bora lá comigo, né? Encher o galão lá embaixo. Vou mostrar pra vocês como que eu tô enchendo esse galão aqui. E olha só, começou a chover. Amor, eu preciso de mais água. Eu preciso de mais água. Eu tenho que finalizar, meu. Vai acabar a água? Eu tenho que finalizar a louça. Não vou ficar com louça. Não vou. Eu me recuso. E aí você vai lá na bica buscar mais água. Quero ver como vai tomar banho hoje. Eu vou tomar banho. Eu vou usar uns dois galões desse. Nossa, eu ia usar essa bufava que vai no banheiro ali. E descarregar o chocolate. Quero ver como vai fazer. Vai, Robson. Bota de água logo, caramba. Aí, pessoal. Olha o princês, hein, gente. Não é vergonha. Tá mandando com a água, né? Deixamos cortar? Não, apagamos antes. Esse jaguara, hein? Aí, ó. Bando de jaguara. Deu? Tá bom? Tá indo mais fora do que menos essa porra aí. Nossa senhora, hein? Já falei pra mim economizar ainda, né? E é isso aí, pessoal. Tudo limpo. Já guardei toda a louça. Ainda tem um pouquinho de água aqui, ó. Já lavei esse negócio aí também. Fogão limpo. E aqui continuamos, ó. Tem um pouquinho de água pra usar ainda. Daqui a pouco eu já tenho que pegar mais lá embaixo, né? Caso for fazer mais louça. Daí ainda tem que tomar banho. Tem que fazer um monte de coisa. Começou a chover agora, gente. Pra dar uma refrescada, né? Porque tava muito quente. E as crianças seguem jogando bola lá. Bom, gente. Por hoje é isso, tá? Vou finalizando esse vídeo aqui pra vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito chato essa situação de a gente estar sem água aqui. Sendo que a gente efetuou o pagamento. E por conta do sistema deles, né? A gente tá sem água, né? Então, assim, ó. Muito chato mesmo. E o cara ainda mudou lá da afeta do corte. Veja só. Mas, enfim, gente. Nos próximos vídeos vocês vão ver como que a gente vai se virando aqui em casa, tá? Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Mas, enfim, gente. É isso. E beijo! Não se esqueça de se inscrever aí no canal.